Fala galera, tudo bem com vocês galera? Galera, hoje mais uma vez aqui na presença do João Sorveteiro Bicho D'Água aqui. Galera, ontem eu recebi uma ligação de uma mulher, uma menina, uma moça, lá de Brusque, dizendo, Valdecir, eu tentei, eu queria depositar um dinheiro pro João, lá Bicho D'Água, só que, dá um nome diferente galera, o nome da conta PIX é Valdecir Fernandes dos Santos, ou seja, a minha conta PIX, do Raízes da Minha Terra. Eu loguei o nome Valdecir Santos no Raízes da Minha Terra, mas o meu nome certo, a conta no banco, conta bancária, é Valdecir Fernandes dos Santos, cujo, a chave PIX é o número do meu WhatsApp, do telefone, quem quiser entrar em contato, tiver dúvida, entre em contato, faça como a Angélica Cardoso Alves da Rocha fez. E obrigado Angélica por confiar no nosso trabalho, por ter enviado esse dinheiro que é de suma importância pra estar ajudando nosso amigo João, que eu vou passar as mãos pra ele, esse dinheiro aqui que você mandou, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito pra ele aqui, pra ele tá se recuperando, pra ele comprar as coisas que necessita ainda, remédios, essas coisas, enfim, preciso de muita coisa, entendeu? Tô passando suas mãos João, ela nos depositou duzentos reais, tá? Ontem e hoje, como eu prometi pra ela, eu falei, amanhã ainda cedo já estarei levando e entregando esse dinheiro pra ele. Beleza, muito obrigado, Angélica e tua família, que Deus abençoe a todos vocês e agradeço que eu garanto que vai multiplicar pra vocês. Isso. E que todos, né, João? E a todos que estão me ajudando também, pessoal. Podem ajudar, né? Confiar. Ou seja, João, já, graças a Deus, tem muita gente, companheira da gente de São Paulo que já me ajudou também. Sim. E outra, João, confiar no trabalho da gente, né? Confiar. A gente tá aqui, galera, é pra gente tá aqui. Posso agradecer a Cida também, dela, tá vindo aqui? Pode. Queria agradecer também a Cida, a Cida Filipão, que é pra gente, é uma irmã pra gente também. Companheira da gente. Companheira da gente de muito tempo. Ao Valdecir, que eu joguei em bola junto, é um senhor e um companheiro. É, tamo fazendo o possível. Que Deus abençoe, dê saúde a todos e agradeço a todos que estão me ajudando. Deus abençoe a todos. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Angélica Cardoso, Alves da Rocha. Muito obrigado por você confiar no meu trabalho. O meu trabalho é isso aqui. Quem tiver, quiser conhecer o canal Raízes da Minha Terra, Valdecir Santos, é só entrar no YouTube e digitar Raízes da Minha Terra, vai aparecer. Raízes da Minha Terra, Valdecir Santos. E você vai ver outras ações sociais que a gente tá fazendo, não é só com o jornal. Tem outras pessoas que a gente tá acompanhando nesse intermeio aí, nessa correria nossa aí do dia a dia. Hoje a gente tá saindo pro sítio, vai fazer umas filmagens, tem novidade de ver aí, pessoal. Um abraço a todos. Confie no nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a começar a receber do YouTube. Por enquanto a gente não recebe nada. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês.